Além de ser um dos fenômenos da internet mais recentes, churrasco é um TikToker que conseguiu explodir de uma hora para outra. Mas você já parou para pensar em como vive o churrasco? Nesse vídeo você vai ver tudo sobre a vida de Gabriel Luiz. História de vida Gabriel Luiz de Souza Andrade, mais conhecido como churrasco, tem 17 anos e conta com milhões de seguidores em suas contas do Instagram e TikTok. Se tornando um verdadeiro sucesso nas redes sociais. Ele ficou famoso ao viralizar com suas dancinhas divertidas ao lado dos amigos. Gabriel revelou que começou gravando vídeos no banheiro por vergonha, mas perdeu a timidez quando suas performances viralizaram. O apelido churrasco surgiu quando ele ainda era criança, durante um jogo de futebol, quando um torcedor prometeu pagar um churrasco se ele fizesse um gol. E o apelido acabou pegando. O churrasco fez tanto sucesso que até Neymar imitou uma de suas dancinhas. Durante uma partida do Paris Saint-Germain, Neymar marcou um gol incrível com a participação de Messi e comemorou reproduzindo a dancinha que viralizou no Carnaval de 2023. Nos últimos meses, ele se tornou uma verdadeira celebridade na internet, graças a suas coreografias contagiantes embaladas pela música Lovezinho, da cantora Tracy. Morador da zona oeste do Rio de Janeiro, Gabriel começou a gravar vídeos de dança para o TikTok em 2022. E acabou se tornando uma presença constante nas redes sociais após viralizar com a canção de Tracy. O jovem influencer, carinhosamente chamado de Shu pelos fãs, desperta interesse diário nas redes sociais. Muitas de suas admiradoras deixam comentários públicos em suas fotos, demonstrando seu interesse por ele. Ele afirmou que não se recusa a tirar fotos com seus seguidores em encontros pessoais. Apesar de não revelar muitos detalhes sobre sua vida amorosa, ele garante que está solteiro. Com suas performances marcantes e cativantes, churrasco tem conquistado milhões de brasileiros. E você, já deixou-se conquistar pelas dancinhas marcantes dele? Churrasverso Se você pensa que temos apenas churrasco, está enganado. O estudante possui até um universo peculiar com suas incríveis sósias. Você já conhece churrasco? O novo fenômeno das redes sociais? Famoso por seu sorriso, corte de cabelo e dancinhas. Mas e a churrasca? Você já ouviu falar dela? Raquel Cristina Carvalho está fazendo muito sucesso nas redes devido a sua incrível semelhança com churrasco. O que lhe rendeu o apelido de churrasca. Na escola, Raquel, de 17 anos, começou a ouvir sobre sua semelhança com churrasco desde o final de 2022. Mas nunca levou muito a sério. No entanto, tudo mudou quando ela postou um vídeo com o cabelo preso dançando a sequência de Lovezinho de Tracy. Os dois chegaram a se conhecer e registraram tudo em seu Instagram. Mas o universo de churrasco não para por aí. Também temos o espetinho. Matheus Souza, um estudante de 17 anos, que se tornou o novo sucesso das redes sociais, adotando o apelido de Espetinho 021. Após seus amigos começarem a dizer que ele era praticamente uma cópia do influenciador digital churrasco, que conquistou a internet com a sua famosa coreografia. O rapaz viralizou com um vídeo publicado em abril de 2023, no qual ele dançava a música Kai Kai do MC Caio e MC Sapinha. Em questão de semanas, o número de seguidores de Matheus explodiu, passando de 3 mil para 122 mil e duzentos na plataforma de vídeos curtos, alcançando mais de 1 milhão e 400 mil curtidas. Apesar da semelhança com o dançarino original, Espetinho tem sua própria identidade ao manter os cabelos rosa, enquanto o churrasco é loiro. A vida de sósia de churrasco também trouxe benefícios financeiros para Espetinho. Na última semana, ele participou de uma propaganda da marca de maionese Hellmann's. Quando foi chamado para participar da campanha, Espetinho ficou em dúvida sobre como gravar e agradar ao cliente. Ele pensou que ninguém iria notá-lo e não imaginava que uma marca tão grande iria chamá-lo. É incrível como as semelhanças físicas podem abrir portas e criar oportunidades para esses jovens talentos. A internet realmente pode proporcionar momentos surpreendentes. Polêmica No entanto, a vida de churrasco não é só sucesso. Em fevereiro de 2023, Vanessa Lopes enfrentou uma série de críticas devido a uma polêmica envolvendo influência. A moça foi alvo de ataques nas redes sociais após fazer um vídeo em parceria com o famoso, conhecido por suas dancinhas carismáticas e engraçadas no TikTok. Muitos internautas a chamaram de interesseira, acusando-a de querer se aproveitar da fama de churrasco, que explodiu com seus vídeos e passou a participar de outros projetos, inclusive sendo destaque na televisão e realizando o sonho de jogar no time do Flamengo. Diante das críticas, Vanessa Lopes desabafou no Twitter, expressando sua tristeza em relação aos comentários negativos recebidos em seus perfis. E você? O que você pensa sobre essa situação? Deixe aqui seus comentários. Qual é a sua opinião sobre esse lance? Popularidade Quando falamos de popularidade, é fundamental para um influencer manter números consistentes para atrair parcerias e anúncios. Churrasco experimentou um crescimento surpreendente em apenas alguns meses e acumulou números impressionantes em suas redes sociais. Seu Instagram conta com mais de 2 milhões e 300 mil seguidores, o que é um número significativo considerando suas postagens diárias. No entanto, é no TikTok, sua plataforma de origem, que seus seguidores estão mais concentrados. Com mais de 4 milhões de seguidores e vídeos que acumulam milhões de visualizações, fica claro que ele é um verdadeiro sucesso. Somando todas as suas redes sociais, Gabriel possui mais de 6 milhões de seguidores. Com um alcance tão grande, não é surpresa que as marcas estejam interessadas em fazer parcerias com ele. Empresas como Salve, Carrefour e Todd já se associaram a churrasco, aproveitando seu gingado para atrair a atenção do público. No entanto, o sucesso também atraiu críticas. Quando a música Lovezinho foi retirada das principais plataformas de áudio, muitos internautas deixaram comentários maldosos nas redes sociais de churrasco. Alguns questionaram como um jovem pode enriquecer apenas rebolando, enquanto outros expressaram frustração pelo sucesso rápido do jovem. E você? O que você pensa sobre o sucesso do rapaz? Conta pra gente aí! Fenômeno O fenômeno churrasco é inegável. Hoje, o influencer conta com seguidores famosos, como Chai Suede e Cleo Pires, e se tornou uma referência pelo seu visual, que costumava ser alvo de bullying na escola. Abre aspas. No TikTok, a minha dança viralizou por causa do meu cabelo. Eu sofri 10 mil comentários sobre o meu cabelo. O pessoal pilhava muito em mim por causa do cabelo. Eles pensavam que eu ligava, mas não ligo. Fecha aspas. Declarou o Gabriel em uma reportagem para a Globo. É claro que o cabelo é apenas um elemento do visual marcante do rapaz, que inclui a sua correntinha sempre presente, uma camiseta apertadinha e shortinho. Abre aspas. O que não pode faltar no meu estilo é isso aqui. Camisa apertadinha, short estilo jogador e o cordãozinho, que não pode faltar nunca. Sem cordão, parece que eu estou pelado. Sem cordão, eu não fico. E os óculos são para dar uma disfarçada mesmo, para começar a dança. Fecha aspas. Diz ele. Junto com seus amigos e a famosa dança do carrossel, o influencer tem crescido nas redes sociais, o que tem lhe rendido parcerias e publicidades. Com esses ganhos, ele planeja realizar o sonho de sua mãe de comprar a casa própria. Abre aspas. Diz churrasco. Só em fevereiro de 2023, diversas marcas de diferentes setores, desde bancos tradicionais até redes de fast food, entraram em contato para possíveis parcerias com o churrasco. Seu sucesso começou com a coreografia da música da cantora Tracy, dona do hit Lovezinho. Vale lembrar que a melodia da música Say It Right, de Nelly Furtado, com Timberland, foi usada em Lovezinho. Em um vídeo, o artista luso-canadense, Nelly Furtado, aparece dançando ao lado de um amigo, enquanto a tela é dividida com uma performance de Vanessa Lopes e do influencer Churrasco. Entretanto, a melodia da música gerou muita polêmica devido às questões de direitos autorais. Alegando que a cantora teria cobrado pelos direitos autorais da melodia da música Say It Right, lançada em 2006. Nas redes sociais, Tracy se manifestou sobre a situação e negou ter sido notificada pela equipe da artista internacional sobre os direitos autorais. Seu desejo é que a música continue circulando para as pessoas, mesmo que não gere monetização. Não dá pra negar que ele é um fenômeno, não é mesmo? Se você gostou, compartilha esse vídeo com outras pessoas que você acha que podem se interessar pelo assunto. Até mais!